Fala galera, beleza? Gabriel Andrade, aqui para mais um vídeo Hoje eu vou trazer um unboxing De um boné do Pokémon Ele chegou a flor em encomenda Pelo Mercado Livre Então vamos abrir Vamos ver a qualidade do boné Veio um cartãozinho Veio a parte de trás de uma carta Do jogo TCG Para o boné Olha, olha que massa Muito legal Agora eu vou experimentar A loja vende brinquedos e pelúcia Porque Está aqui escrito Tem uns Brinquedos e pelúcia Tem o Facebook, Instagram e Whatsapp É o Pokestop Produtos Pokémon Está escrito Muito legal Gostei esse boné Boa qualidade É isso galera E tchau